Olá, carinhos! Estou de volta aqui com vocês, galerinha linda do meu segundão. E aí, galera? Tranquilitos? Estamos listos para empezar? Então, sem mais delongas, sim, bora para a revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, nós trabalhamos a rotina, a rotina. Dentro da rotina, nós vimos as ações cotidianas. Então, nós vimos que para poder eu me comunicar, eu poder passar uma mensagem e eu poder falar acerca das ações cotidianas, normalmente, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola, eu utilizo que verbo? Eu utilizo o verbo ir conjugado. Então, o verbo ir conjugado no presente do indicativo. Então, nós vimos ali o verbo ir conjugado, que fica Eu vou, tu vas, ele vá, nós outros vamos, vos outros vais e eles vão. Correto? E também vimos que para eu poder conjugar os verbos de ações cotidianas, aqueles que vêm em forma pronominal, ou seja, por exemplo, do charme, do char-se, banhar-se, peinar-se, que são verbos do nosso cotidiano. Então, eles vão vir sempre aqui com a partícula C juntinho deles. Então, são chamados de verbos pronominais. Professora, todos os verbos do meu cotidiano vêm assim? Não, nem todos. Mas a maioria vem. E são aqueles que em português são separados com hífen, tá, galera? E em espanhol não existe essa separação. Então, junta tudinho no verbo. E quando ele vem assim, como é que eu vou conjugar? Eu vou usar o meu substantivo ou o meu pronome na frente, pronome pessoal, mais o meu pronome oblíquo, né, pronombre tônico, que seria o tônico, que é o pronome oblíquo, mais o verbo que de ação, que é o verbo que está acontecendo toda a ação. E aí, quando eu for conjugar esse meu pronome oblíquo, eu tenho só que lembrar quais são. Para o Joel, me, te, se, nós, os e se novamente. Então, eu vou utilizar o meu substantivo ou o meu pronome pessoal junto com o me e depois o verbo de ação. Então, jo, boi, aí o verbo, né, gente? O verbo ir, conjugado, mais o verbo ir. Então, você vai utilizar dessa maneira essa regrinha, tá bom? Nós vimos ali os verbos levantar-se, duchar-se, dessadunar, ir trabalhar, trabalhar, comer, passear, leer, cocinar, rugar, banhar-se, dormir-se. Aí, vocês perceberam que existe duchar-se e banhar-se? Existe uma diferença, viu, gente? Duchar-se, para a gente tomar banho, é tanto faz, se é no rio, se é no lago, se é na banheira, se é no chuveiro, não tem problema, tudo é tomar banho, para em espanhol, não, duchar-se é tomar banho na ducha, no chuveiro e banhar-se aí seria no rio, no lago, na banheira, numa piscina, em qualquer lugar que seja fora do chuveiro. Nós vimos também os verbos dessadunar, almorçar, merendar e cenar, como que a gente usa cada um deles, que é o dessadunar, que é tomar café da manhã, almorçar, que também pode ser substituído por comer, para se referir ao almoço, merendar, que é fazer um lanche, a nossa merenda, e la cena, que não é uma cena de novela e sim o jantar, certo? Também vimos os neologismos e estrangeirismos, onde o neologismo são aquelas palavras novas ou recém-criadas, que são incorporadas ao idioma, elas podem ser divididas em palavras de nova criação, então palavras que eles criam, palavras que mudam de significado, como foi o caso da safata, que antes significava dama de tocador e agora significa aeromoça, e de préstamos linguísticos, são empréstimos linguísticos, onde eu pego uma palavra estrangeira e eu castelhano ela, eu mudo ela para o espanhol, com a forma com que eu acho que ela deveria ser escrita, então ela passa a ser escrita em espanhol, por exemplo, uísque, uísque. O som fica muito parecido, mas a escrita é totalmente diferente. E fora eles, temos os estrangeirismos, que os falantes de língua espanhola evitam ao máximo usar os estrangeirismos, que seriam o uso da palavra estrangeira para indicar alguma coisa lá no país em que é falado, por exemplo, basquete, puzzle, balé e assim por diante. E fizemos uma viagem para o nosso país vizinho, que foi a Bolívia. Certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, agora é aquele momentinho de mão na massa de vocês, 15 minutinhos para a resolução da atividade e eu volto já já para corrigir. Voltei, carinhos! Tudo bem com vocês, meus amores? Então, estou aqui de volta, eu sei que a atividade hoje estava muito fácil, porque eu sou dessas, né? Eu estou pegando muito leve com vocês, porque eu sei, vocês já estudaram tanto o ano todinho, estudando, 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 não acaba nunca, né? Mas estamos quase acabando. E aí, galera, como é que foi a resolução dessa atividade? Eu espero que vocês tenham conseguido responder tudinho certinho. Se não foi certo, a gente vai ver agora o porquê que foi errado, tá bom? Então, simbora lá! A atividade número 1 dizia o seguinte, qual dos verbos abaixo nós usamos para descrever a nossa ação rotineira? Essa aqui está de graça, né, gente? Qual é aquele verbo que a gente usa para descrever a nossa ação do dia a dia? É o verbo ir, o verbo ser, o verbo estar, cantar ou dormir? Esse estava muito de graça. Qual foi o único verbo que a gente viu a conjugação, galera? O verbo ir, então, o verbo de ação rotineira é o verbo ir. Eu vou tomar banho, eu vou tomar café, eu vou sair, eu vou trabalhar, então, eu vou estudar. O verbo ir, conjugado no presente do indicativo, indica a nossa ação rotineira. As ações cotidianas são aquelas, não são aquelas, são aquelas, viu, professora? Não são, não, não. São aquelas que realizamos diariamente ou constantemente. Dos verbos de ação abaixo, qual se encaixa como ação de rotina? Qual não se encaixa como ação de rotina? Todos os verbos abaixo são verbos rotineiros, menos um. Qual? Trabarrar, estudiar, viajar, almoçar ou duchar-se. A não ser que você seja um grande empresário que faça isso todo dia, o tempo inteiro, um empresário quase que internacional, o verbo de ação rotineira é, que não é de ação rotineira, é o verbo viajar. Agora, se você for esse tipo de empresário, ele é da sua rotina, né, gente? Mas, enfim, verbo de ação rotineira, trabalhar, estudar, almoçar, tomar banho. Porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente almoça e a gente tomar banho. Só que viajar é algo ali não rotineiro e não cotidiano. O neologismo é a criação de novas palavras. Qual das palavras abaixo é um neologismo? Então, tem ali neologismo em todas. Ou tem o uso ali de palavras estrangeiras em todas. Só que tem uma que é neologismo. É jazz, puzzly, club, ballet ou raton? Jazz vem ali do jazz, do inglês, escrito da mesma maneira. Puzzly, que é quebra-cabeça, também está escrito da mesma maneira. Club também está escrito da mesma maneira. Então, ele não é neologismo, é estrangeirismo. Ballet também é estrangeirismo. Só sobrou o raton. Aí você diz, professora, mas raton, por que ele é um neologismo? Vou explicar. Raton. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria rato grande. Né? Só que, por que ele é um neologismo? Por que, professora? Porque raton, ele está se referindo ao mouse do computador. Em inglês, é mouse, que significa rato, né? Em português. Só que, como eles têm uma palavra que significa mouse, que tem uma tradução para esse mouse, então eles utilizaram o raton para identificar o mouse. Por isso que mouse é um neologismo. Eles utilizaram uma palavra que eles já têm na linguagem deles para identificar um outro objeto, ao invés de usar a palavra estrangeira que todo mundo usa, que é mouse. Em espanhol, se você falar mouse, eles não vão saber o que é. Mas se você falar, eu quero um raton, aí eles vão saber que você está querendo o mouse do computador. O estrangeirismo, diferente do neologismo, não são muito aceitas entre os falantes de língua espanhola. Porém, atualmente, com o uso de novas tecnologias, vem aumentando cada dia mais entre os jovens. Das palavras abaixo, qual que não se encaixa na definição de estrangeirismo? Qual que não está escrito ali em inglês, que não seria utilizado? Aqui a gente pode até, a maioria deles é utilizada em português também, aqui no nosso Brasil. Mas todos são estrangeirismos. Menos um seria parking, link, mem ou e-mail, pantadhaço ou e-mail. Parque, vocês já viram que é estacionamento. Link, a gente sabe que link é link. Meme, ele parece que não é um estrangeirismo, mas é em inglês também, meme. Pantadhaço, pantadhaço significa janela grande, que seria utilizada para o data show, ou ainda para um computador grande, uma tela muito grande. Ou ainda até a tela do cinema, eles também podem utilizar o pantadhaço para identificá-la. E-mail também é uma palavra em inglês. Portanto, galera, a única palavra que está em espanhol e que está com neologismo e não com estrangeirismo, é o pantadhaço, que ele está sendo utilizado para... Ele tem esse significado em espanhol, mas está sendo utilizado para identificar outra coisa que poderia ter escrito em língua estrangeira. Certo? Agora, galera, nós vamos para aquele momento super top, super legal. Aí você diz, professora, o ano já está acabando, o Enem já passou, por que eu tenho que continuar vendo? Se Liga no Enem. Por quê? Porque você vai fazer o Enem ano que vem. Porque fora a preparação para o Enem, você também está se preparando para as nossas avaliações. Porque vocês perceberam que nas nossas avaliações, eu não me foco em só perguntinhas simples, a gente também faz interpretação de texto. Então, através do Se Liga no Enem, é que a gente vai trabalhar a leitura e interpretação textual dentro da nossa aula de espanhol. Tá bom? Então, todas as aulas a gente trabalha a leitura e interpretação textual através das atividades do Se Liga no Enem. Então, vamos lá ver o texto de hoje? Vamos lá. Esse texto é um texto um pouquinho extenso, que foi da Universidade Estadual do Amazonas, em 2016. Diz o seguinte, La infancia de Harry Potter se desvelará en una obra de teatro. A infancia de Harry Potter, que se vocês assistiram Harry Potter, sabem de quem estou falando, se desvendará en una obra de teatro. La esperada obra de teatro sobre la infancia del mago más famoso, de la literatura contemporânea, Harry Potter, se desvelará en Londres en verano de 2016. Segundo anunciou sua criadora, J.K. Holmes, lo fez através da sua conta de Twitter. Allí, a escritura confirmou que Harry Potter e o Ninho Maldito se representará en el Palácio Teatro de la capital britânica. J.K. Hauling revelou que la obra de teatro servirá para divulgar la parte nunca contada sobre la vida de este personaje, si bien recalcou que no se trata de una secuencia anterior de sus novelas, ou seja, no se trata de nenhuma secuencia lá de toda a historia, todos os filmes do Harry Potter, é algo que veio antes, como é que surgiu, como é que ele nasceu, como foi sua infância, desde criança. Também destacou que el terterraminará las vidas de los padres de Harry Potter, Lily e James Potter, que a gente só conhece através ali de algumas cenas que aparecem em algum diálogo ou em alguma malembrança, ou de alguém da família dele ou quando ele comenta alguma coisa sobre os pais, antes de que fuessem assassinados por Valdemort. No quiero decir mucho más, porque no quiero echar a perder lo que sé que es un auténtico regalo para los fans. Dijo Holly, la escritora inglesa tampoco quiso explicar en detalles porque ha optado por los escenarios teatrales para abordar esta etapa de la vida de Harry Potter. Para responder a la inevitable pregunta, porque El Niño Maldito no es una novela, estoy segura de que cuando la audiencia vea la obra, estará de acuerdo en que era el único medio adecuado de la historia, escribió Holly en su tweet. En 2013, Holly ya adelantou que estaba trabajando con un equipo de guionistas para llevar a los escenarios teatrales la infancia de Harry Potter. Dos años después, la autora confirmó que el guión no es suyo, sino que ha sido, que ha salido del puño del escritor Jack Thorne. Hace 18 años, se publicó la primera parte de una serie de siete entregas, Harry Potter y la pedra filosofal, todos los Harry Potters han vendido cerca de 500 millones de copias en todo el mundo. de la historia. Olha ahí, olha só, a autora de la saga Harry Potter, la dijo que en 2016 estrearía una peza teatral del film Harry Potter, pero esta peza no estaría lhe trazendo ninguna de las historias que los filmes y los libros ya trouxeran. Pelo contrario, ella falaría de algo nunca falado, que es la parte de la infancia, de como nasceu la historia de los padres de Harry Potter, entonces, ella trabajaría a través del teatro y no fue ella que escribió, fue un otro cara llamado Jack Thorne que escribió ese trechillo y como es una parte no muy larga, ella vio que la única forma de ella repassar eso para las personas sería a través del teatro, entonces, no sería escrito en un libro ni estaría en ningún filme, sería solo y únicamente para el teatro. ¿Certito? Entonces, vamos ver ahora qué que fue la pregunta sobre ese texto de Harry Potter. Los verbos anunció eso, confirmó, reveló y recalcó presentes en el primer parágrafo del texto están en que modo? Olha, faltan las alternativas aquí, ¿no? Vamos colocar cuando no viene repetida viene faltando ¡Eita, lele! Vamos lá. A, pretérito indefinido del modo indicativo B, pretérito anterior do modo indicativo C, pretérito perfeito composto do modo indicativo D, pretérito mais que perfeito E, pretérito imperfeito do modo indicativo. todos esos verbos anunció, 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 confirmó, reveló y ressaltó la próxima clase nos vemos pronto ¡Gracias! Obrigado.